Ah, reino na base Ah, que delícia Mais uma, né? Fazer o quê? Ah, gosta dos caras que andam todo errado De carro baixo, usa lance, anda armado Dona Carol, eu vi só foto com o oitão Quem é que ela é? Maria Munição Dona Larissa, eu vi só foto com o oitão Quem é que ela é? Maria Munição Dona Raissa, eu vi só foto com o oitão Quem é que ela é? Maria Munição Gosta do fuzil, do AR, baby, do AK Não pode ver uma peça e fica doida pra sentar Abraça o papo, abraça o papo Tu vai escolher se tá no preto ou no cromado Abraça o papo, abraça o papo Tu vai escolher se tá no preto ou no cromado Dona Carol, eu vi só foto com o oitão Dona Larissa, eu vi só foto com o oitão Dona Raissa, eu vi só foto com o oitão Quem é que ela é? Maria Munição Quem é que ela é? Maria Munição Quem é que ela é? Maria Munição Reino na base Ah, que delícia Mais uma, né? Fazer o quê? Ah, gosta dos caras que andam tudo errado De carro baixo, usa lanceio da armada Dona Carol, eu vi só foto com o oitão Quem é que ela é? Maria Munição Dona Larissa, eu vi só foto com o oitão Quem é que ela é? Maria Munição Dona Raissa, eu vi só foto com o oitão Quem é que ela é? Maria Munição Gosta do fuzil, do ARDB, do AK Não pode ver uma peça e fica doida pra sentar Abraça o papo, abraça o papo Tu vai escolher se tá no preto ou no cromado Abraça o papo, abraça o papo Tu vai escolher se tá no preto ou no cromado Dona Carol, eu vi só foto com o oitão Dona Larissa, eu vi só foto com o oitão Dona Raissa, eu vi só foto com o oitão Quem é que ela é? Maria Munição 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 Quem é que ela é? Maria Munição